Hoje eu te convido para conhecer a minha cidade. Nosso roteiro é em Santos, uma cidade praiana, mas que guarda todo o charme do seu centro histórico. É também um polo cultural e gastronômico, então já sabe, né? Tem opções para todos os gostos. Santos fica pertinho da capital paulista e atrai turistas que descem a serra à procura das belezas naturais e dos nossos 7 quilômetros de praia. Por aqui a faixa de areia é bem extensa e tem uma estrutura de praia bem bacana, com barracas já com cadeira e guarda-sol. E se rolar aquela fominha de praia, além do nosso tradicionalíssimo pastel, também tem opções de porções, além de água de coco, drinks. Então é só chegar e aproveitar. É um ótimo lugar para recarregar as energias do dia a dia. E para quem curte exercícios, dá para aproveitar o cenário para praticar vários tipos de esportes. Fica também na praia o nosso maior cartão postal santista, os Jardins da Orla. E quando eu digo maior, é porque é grande mesmo. O gramado que se estende por toda a praia levou até o título do Guinness World Records como o maior do mundo. Por aqui também ficam mais de 40 esculturas e estátuas que contam a história e curiosidades da região. E se quiser saber se a pessoa é santista mesmo, é só perguntar se ela tem foto aqui no Leão da Praia. É uma super tradição por aqui. O passeio pela ciclovia é um dos preferidos dos moradores e que também encanta os turistas. É o jeito mais prático e democrático de percorrer do Canal 1 ao 7 e conhecer todos os encantos da região. Você não deve estar entendendo nada essa história de canal, né? É que a cidade é cortada por sete canais, criados lá no final do século XIX. E eles viraram o meio de localização oficial do Santista. Inclusive, as suas muretas icônicas se tornaram outro grande símbolo por aqui. E podem ser vistas também em toda a extensão da ponta da praia. Aliás, é por aqui que fica o Aquário Municipal de Santos, uma das atrações mais visitadas de todo o estado de São Paulo. Um ótimo programa é visitar a Pinacoteca Benedito Calixto, que reúne em um só lugar gastronomia, arte e lazer, um espaço maravilhoso. O belíssimo casarão neoclássico, no início do século XX, recebe exposições de artistas de diferentes estilos. E também abriga um acervo artístico único do pintor que dá nome à atração. O papel histórico da obra de Calixto é imensurável, já que ele retratou cenas como essa, da Santos Antiga de 1822. O lindo Jardim da Propriedade é sinônimo de tranquilidade, perfeito para um passeio sem pressa. Fica aqui também o Bistrô Calisto. Além do menu completo e delicioso, é tão charmoso que vira palco para eventos e até casamentos. Outra curiosidade particularmente santista são os prédios tortos da orla. Alguns edifícios sofreram essa inclinadinha com a ação do tempo, pois na época da construção, lá pelos anos 50 e 60, as fundações não eram tão profundas como as de hoje. Mas pode ficar tranquilo, que é tudo seguro. É praticamente nossa versão Kaysara da Torre Pisa, que tal? Tem um outro lugar que eu amo visitar. Na vizinha São Vicente fica o Morro da Azadelta, que ganhou esse apelido por ser pista de decolagem para esportes radicais, como Azadelta e Paraglider. E se tem vista mais incrível de toda a orla do que essa, eu desconheço. Sem dúvidas, a área mais charmosa da cidade é o Centro Histórico. Por aqui, cada fachada preservada carrega um pedacinho da época áurea do café. Não é à toa que o local já serviu de plano de fundo de gravações de centenas de comerciais, filmes e séries de época. O Centro também é reconhecido pelas ótimas e tradicionalíssimas opções gastronômicas. A Tasca do Porto, por exemplo, nos transporta para terras portuguesas, com cardápio repleto de delícias lusitanas. A Tasca do Porto é um restaurante que está aqui no centro da cidade de Santos. A gente está instalado num prédio de 1890, mais ou menos, o primeiro registro que a gente tem dele. Então, o casarão já é centenário, né? Com foco na culinária portuguesa. Então, nossos pratos, os carro-chefe, seriam os pratos à base de bacalhau. E eu não só vou ver nem nada de vir aqui e me experimentar um bolinho de bacalhau, né? Que delícia! Quem já esteve na terrinha, dá para matar bastante a saudade. E você sabia que Santos tem um prato oficial? Ele leva farofa com banana, risoto de pupunha e meca grelhada com camarões. A meca Santista virou o prato da cidade em 2005, depois de uma pesquisa apontar os ingredientes preferidos dos moradores. Além de nutritivo, ele é homenageio dos imigrantes que fazem parte da nossa história e é servido em diversos restaurantes da cidade. Então fica a dica, hein? Imperdível! Continuamos nosso passeio pela Estação do Valongo, a primeira do estado de São Paulo a ouvir o apito de um trem. Inaugurada em 1867, com linhas neoclássicas, foi totalmente inspirada na Estação Londrina, Victoria Station. E por falar em estação, para mim, a atração principal por aqui é o Passeio de Bondi. A sensação que dá é que a gente embarca hoje, mas o trajeto acontece lá na década de 30 e 40. Um guia acompanha todo o percurso da linha turística, contando os detalhes arquitetônicos de construções que datam desde o século XVII. Os bondes em si são verdadeiras relíquias, alguns com mais de 100 anos e totalmente recuperados aqui na cidade. A carreira do atleta do século XX ganhou uma homenagem à altura por aqui. O Museu Pelé é um convite para a gente acompanhar a trajetória do rei do futebol. No acervo estão documentos, camisas, chuteiras, bolas, troféus, além de um conteúdo audiovisual que relembra os grandes lances de Edson Arantes do Nascimento. Nossa próxima parada é no Monte Serrat e a visita já começa pela subida de bondinhos. O percurso bem íngreme nos leva ao antigo cassino, que funciona como café e também como espaço para eventos. As características originais da decoração da época são conservadas. E é claro que o glamour da arquitetura dos anos 20 atrai muitos casais de noivos que vêm dizer sim aqui. Aqui no topo também mora o santuário da Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira de Santos. Tudo isso cercado por uma vista sensacional da cidade. Vale muito conhecer. E como dica de hospedagem, eu escolhi um hotel super charmoso e muito tradicional, o Parque Balneário Hotel. O hotel é um hotel super charmoso, né? É um hotel que tem uma história, ele tem mais de 100 anos. Isso marca bastante porque ele tem esse lado histórico, porque ele participou da história de Santos, até da história do Brasil, com o lance do café, os barões do café. O hotel tem diversas configurações de apartamentos, todos muito confortáveis e aconchegantes. Com o bônus dessa vista linda da Praia do Gonzaga. A gastronomia é de primeira, começando por um completo e delicioso café da manhã. O restaurante tem um menu incrível, com pratos que são um deleite, tanto para os olhos, quanto para o paladar. O sofisticado bar do hotel é um verdadeiro camarote para a Avenida Anacosta. Aliás, uma das grandes vantagens do hotel é exatamente o seu endereço. Eu acho que o Parque Balneário oferece de muito bacana. Um dos principais pontos é a localização. A gente está no coração do Gonzaga, né? Para quem não conhece, Santos e Gonzaga é um dos principais bairros da cidade. Então aqui é fácil acesso para tudo, né? Se a pessoa quer fazer compra no mercado, ela consegue. Se ela quer ir ao banco, ela consegue. Se ela quer entretenimento, ela consegue. Ainda no hotel, dá para aproveitar salão de jogos, recreação, academia. E o destaque é a área de lazer na cobertura, com piscina com vista para toda a orla. Ainda contam com uma excelente área de eventos sociais, perfeita para casamentos intimistas. Além do tradicional, um diferencial para casais, principalmente depois da pandemia, né? São os mini weddings, que é um negócio que vem crescendo muito. O hotel já fez algumas edições com muito sucesso. São eventos para 20 pessoas no máximo. E fica um negócio super elegante, super gostoso. E as pessoas conseguem oficializar essa união de uma maneira bem gostosa. E para fechar nosso roteiro, que tal curtir uma outra experiência gastronômica bem caissária? Uma visita ao novo mercado de peixe. A nova casa foi recentemente repaginada e concentra lojistas com as mais diversas delícias do mar. Tudo bem fresquinho. Mas a dica está no primeiro andar. A proposta do Paru, do chefe Dário Costa, é servir comida de rua do mar. Então eles têm uma série de aperitivos, porções e pratos principais, todos feitos de peixe e frutos do mar. É o nosso carro-chefe. A gente vai servir para vocês um churrasco de frutos do mar. Está usando ingredientes, peixes e frutos do mar da nossa região, valorizando o simples. Está aí apresentando a nossa ideia de uma forma bem inusitada, de uma forma bem provocativa. Então os acompanhamentos, são o espeto de legumes, pão de alho, vinagrete e farofa. Como se fosse um churrasco mesmo, esse churrasco trivial que a gente faz em casa, com carne e tudo mais, mas aqui a gente coloca essa nossa ideia de trazer os frutos do mar. Mais uma parada obrigatória da cidade. E pode ter certeza que não é só isso. Santos é um lugar maravilhoso, com incontáveis atrações. Foi ótimo poder turistar na minha própria cidade e compartilhar com você um pouquinho do porquê eu gosto tanto dela. Em nosso site e mídias sociais, tem mais informações sobre o nosso roteiro. E se seguir qualquer uma de nossas dicas, não esqueça de compartilhar com a gente. tchau, 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 tchau Obrigado.